Chamado agora do Rio de Janeiro, se aqui está frio, os cariocas estão congelando. Bom dia, Rodrigo Viga. Bom dia, meu caro Tiago, ouvinte da Jovem Pan. Eu tô aqui no IBGE, eu tô tirando a luva. Agora o resto dá pra tirar, meu caro Tiago. No resto daquela, a coca de pelúcia não dá pra tirar, porque realmente tá bem quentinho. Enfim, aqui no Rio de Janeiro, tá bem friozinho aqui no Rio de Janeiro, foi o que eu quis dizer. Agora, quando a gente olha lá pra fora, os termômetros, quando eu cheguei aqui no IBGE, por volta, lá das oito, oito e pouca da manhã, eu vim percorrendo toda a orla, centro do Rio de Janeiro, os termômetros, marcavam 15, 16 graus. Na terra, 7 graus. Você pode imaginar que o carioca tá sentindo dentro de um iglu, né, meu caro Tiago, e ouvinte da Jovem Pan. Eu trabalho no nosso agora há pouco, uma aliança estratégica com os chineses da CNPC. O presidente Pedro Parente tá lá na China, formalizando essa aliança estratégica, que visa aí troca de experiência, de informações, até mesmo tecnologia. Os chineses têm muito dinheiro. E a Petrobras também tá de boca aberta, precisando de dinheiro para sair do fundo do pulso, literalmente. Lembrando que as duas empresas, a Petrobras e a CNPC, já são sóciosas, junto com outras petroleiras do supercampo de produção de Libra, que foi o primeiro leão realizado dentro de partilha do governo passado, do governo do PT. Uma outra informação tá chegando ao Rio de Janeiro daqui a pouco. Meu caro Tiago, ouvinte da Jovem Pan, o Rogério Onofre. E ele vai ser interrogado pela Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ele que foi ex-presidente do DETRO, Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro. E já falamos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, que muito do sistema do Cabral na hora de transportes passava pelo Departamento de Trânsito, negociações de tarifa de passagem de ônibus acima daquilo que era correto, ideal, para justamente alimentar o sistema do Cabral na área de transportes, que, segundo as investigações, apontam, mostram que o Cabral e a sua gangue, a sua quadrilha, chegaram a receber em propina das empresas de ônibus, nada mais, nada menos do que 122, quase 123 milhões de reais. Mas tudo que foi movimentado, e nem tudo foi mapeado até agora, beira meio bilhão, mais ou menos, 500 milhões de reais. Coincidência ou não, acho muita coincidência. Hoje, logo após a operação da PF, que foi realizada ontem aqui no Rio de Janeiro, agora a polícia está indo às ruas para fiscalizar a qualidade dos ônibus do Rio de Janeiro. A gente sabe que é uma porcaria, o lixo há muito tempo, paga-se até por um ar-condicionado, que não existe em pelo menos mais da metade da frota que circula por aqui, meu caro Tiago. Ok, Viga, bom trabalho. Em relação a Petrobras, acho que vale registrar que ela já começou a aplicar aqueles reajustes quase diários de preços de combustíveis. Ontem já foi elevado o preço do diesel em 2,7% nas refinarias e da gasolina em 1,8%. Eu acho que vale uma atenção muito maior agora dos consumidores na comparação do preço final. Todo o sistema vai ter de se adequar a esse novo critério, a nossa nova política de preços, porque vai haver uma oscilação muito grande ao longo do mês, e as distribuidoras vão passar parcialmente esses valores e os postos têm aqueles critérios próprios para fixar os preços. Então é importante prestar muita atenção, porque você não vai ter um parâmetro de um reajuste mensal, de um reajuste cada 15 dias, vai ter a sua oscilação quase diária, acompanhando todas as condições que interferem na formação do preço dos combustíveis, inclusive os preços no exterior.